E aí pessoas, como vocês estão? Tudo tranquileba? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô trazendo aí mais um joguinho mobile. Faz tempo que eu não trazia joguinho emulado aqui, né? Lembrando a vocês aí que eu trago jogos emulados utilizando o Nox Player. E esse daqui é o Valiant Force 2. Ele teve o seu lançamento global, oficial aí, recentemente. E eu fiquei interessado, né? Joguinho tático de RPG, pá. Então, bora ter aí as nossas primeiras impressões. Vamos conhecer o joguinho juntos. É isso. A gente já tá ligado que esses joguinhos, assim, de mobile, né? Principalmente esses de RPG com gacha e tal. Eles costumam ter um monte de animaçãozinha no começo, né? Então vocês já sabem que eu vou picotar uma porrada de diálogo e coisa assim que tiver. Mas vamos ver se a gente consegue trazer aí coisas do gameplay. Fazer aí uma primeira meia-horinha de impressões. Eu sempre falo primeira meia-horinha, mas eu sempre acabo passando justamente por causa disso. Porque o jogo geralmente traz muita coisa. Temos aí os personagens shibizinhos. É a briguinha shibizinha. Sempre tem que ter uma primeira briguinha, né? Bora lá. Ó, dá pra colocar no alto. Tá tudo em inglês, infelizmente. Jogos mobile geralmente não levam muito em consideração o nosso português. Em mobile, infelizmente, nós somos terra esquecida no mundo de ninguém. Eu gostaria muito que os jogos mobile levassem mais em consideração o nosso idioma. Mas enfim... Mas enfim... Olha aí. Joguinho... Isométricos. Nós gostamos de isométricos. É o joguinho isométricozinho. Beleza. Já começou jogando automático. Bom, né? Vamos lá. Red Witch, a bruxa vermelha. E o Leon. Leon é bem nome de cavaleiro mesmo, né? Olha que legal. Tem cena animada. Geralmente, esses joguinhos, eles são bem animadinhos no começo, assim. Eles guardam a maior parte das animações e interações pra primeira uma hora, duas horas de jogo. A gente já tá meio escaldado disso, né? Mas é legal, hein? Estilo anime, assim. E aí, depois, o jogo vira um repeteco de tarefas, né? Todo dia você fazer a mesma tarefa. Geralmente, tá, gente? Não tô falando que todos os jogos são assim. Tô falando que é o normal de jogo mobile. Principalmente gacha. E aí, você só vai conhecer outras coisas mais novas conforme você vai passando o jogo. Mas, geralmente, ele usa tudo a mesma mecânica, né? E tem quem goste. Mas é um pouco triste em termos de criação, né? Aratus. Olha aí. Então, nós estamos aí em Gevalon. Vamos dar um skipzinho aqui, só pra gente... Aqui tem... Quando você dá skip, você consegue ver o prólogo sumário da história. Beleza? Padrão, né? Padrão. Só que eu não gosto de jogo shib, tá? Eu gosto. Mas tá cansando um pouquinho já, né? Porque tudo que é jogo oriental, né? Tá saindo, assim... Os personagens shib. Eu gostaria de ver mais jogos com os personagens no tamanho normal. Com esse design aqui dentro do jogo. Porque o design... O desenho em si, né? A arte em si é muito bonita. E aí, quando vem pro shib, não tem os detalhezinhos todos, né? E tal. Eu sei que eles fazem isso também por questão de economizar recursos e tudo mais, né? Mas eu gostaria, assim, de ver, assim, os personagens adultos, né? Digamos assim. Os personagens com o tamanho normal, né? Não precisava ser shib nesse aqui, por exemplo. Dava pra ser os personagenzinhos normais, tá vendo? Não me parece ser um jogo que precisava, de fato, ser shib. Porque o jogo é... É estratégico, né? Tática e tal. Você não vai ter tantos movimentos assim. Vamos bater nele aqui. Confirma. Eu digo assim. Você não tem uma movimentação livre pelo mapa, né? Coisas assim do tipo. E geralmente nem é esse o problema. Geralmente é uma escolha estética apenas. Ah, é pra bater nesse? Bora. Ah, tem esqueminha de cinco elementos. Bem simplesinho, né? Então, red, green, blue aqui. Fogo, terra e água. Red, green, blue. Beleza. E aí, dark, light. Escuro e claro. Bem tranquilinho, bem tranquilinho. Então, você tem que atacar os bichinhos que tem o outro elemento. Essas piscadinhas que tá dando na tela assim é o emulador, tá? Vocês verem aí que tá dando umas piscadinhas meio estranhas. Meu Deus. Tô virando o Alan. Eu não consigo mais pronunciar nada sem errar. A musiquinha do game é bem bacaninha lá. Estilo Final Fantasy, né? Aliás, o joguinho lembra Final Fantasy Tactics. Por isso que eu quis trazer pra cá também. Aí, agora chegamos na telinha. Telinha derradeira que a gente vai ver todo dia. Ah, já ensina pra gente a fazer o Summon logo de cara. Então, bora fazer Summon. Se é pra Summonar, bora Summonar. Tem as bandeiras. Tá ensinando aqui pra gente sobre os Banners. E aqui a moedinha. Pra fazer o Summon. Eu não queria Summonar ali não. Oi, pessoas. Ah, tem que girar a roletinha. Bonitinha, bonitinha. Beleza, Mivy. E dá até pra mandar pro... pras redes sociais aí. Quando você tira o Summon. Padrãozinho, padrãozinho. Cadê Squads? Squads. Comecei no jogo aí, só vai clicando. Nem lê nada. Ah, cada herói tem uma aura. Tá, traz o Félix pra cá. Beleza, agora ele tá linkado com a aura dela. Ok. Aí, agora a gente vai colocar a Melody. Põe a Melody aqui no lugar. Confirmou. É legal que o jogo ensina assim. Principalmente pros mais negros e tal. Mas o problema que eu acho desse tipo de tutorial. É que... As vezes eles ensinam tanta coisa pra fazer. Você só sai clicando, 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 né? Olha lá, aqui a gente só tá clicando. Vai tudo no automático mesmo. E depois quando você vai jogar o jogo, você esquece. O que que é as formações, o que que é as coisas todas, né? Tem que ficar consultando tutorial na internet, tem que ficar vendo formação de outros players pra você tentar entender a sua. Então se você não tá bem dedicado no joguinho logo desde o começo, pra poder fazer as suas próprias estratégias, às vezes é meio chato. Se não vira um joguinho de você seguir caldo dos outros, né? O pessoal só vai lá e copia as formações que tão mais fortes, não tenta entender o jogo. E aí só vai. Mas ainda assim, são jogos bem legais, assim, pra perder um tempo. Tá, aqui tá falando pra gente sobre a batalha, essa formação, pá. Aqui o squad tá posicionado pra começar a batalha. E tá acertado de acordo com a formação que a gente fez lá. Aqui é pra gente ver a formação e aqui é pra começar a batalha. Mas eu não posso ver a formação. Não deixa, cara. Tem que fazer o tutorial, cara. Bora pro tutorial, cara. Como eu já disse em outros vídeos, né? Eu não sou muito chegar, assim, em jogo de turno. Eu até gosto dos jogos de turno mais, assim, de mobile, porque você seta os personagens antes, né? As posições antes e... Você só manda batalhar. Isso eu até acho legal. Vira um auto-battler, né? Vira o... Tipo um... O... Um TFT, né? Aí eu acho legal. Mas... Eu tenho algumas exceções. Obviamente, todo mundo tem algumas exceções. Esses jogos, assim, que são nesse Snipe meio Final Fantasy Tactics e tal, né? Jogos tipo Dofos, Wakfu... Nessa linha, assim, que você pode mover os personagens no mapa de fato, sabe? Esses eu gosto. Esses eu acho bem legal, bem interessante. Principalmente esses jogos em que, dependendo do terreno onde você tá, ele dá vantagens e desvantagens e tal. Nossa, aí eu acho bacanudo, assim, pra jogar. Jogos táticos mesmo, né? Você coloca o personagem atrás de uma barreira. Vários jogos são nesse estilo, né? Aí eu gosto. Agora, esses de turno, que o personagem fica parado um de frente pro outro, batendo. E você não tem como automatizar essa tarefa. Você tem que fazer cada golpe que o cara dá, você vai lá e tem que fazer ele dar, né? Tipo o Star Rail mesmo, né? É... Tem vídeo de Star Rail aí no canal, ele saiu esses dias, né? Eu acabei fazendo um videozinho, se vocês não viram, assista aí. Eu tô conversando aqui com vocês, não tô prestando atenção em nada, só tô clicando. E o Star Rail é um jogaço, assim. Eu gostei de tudo no Star Rail, menos a parte de turno, né? Mas ele é lindão, bem dublado, né? Tem legenda em português, tá tudo em português bonitinho. Ele é um jogo muito, muito bem feito, assim, né? Na Mihoi, né? A mesma criadora do Genshin, também tem vídeo de Genshin aí no canal. E da mesma criadora do Honkai, que também tem vídeo de Honkai Impact, né? Terceiro aí no canal. É um baita jogo. Só que, realmente, o aspecto de turno não me pegou. É uma coisa que nunca me pegou. Essa coisa do jogo de turno JRPG, né? Que o pessoal fala, né? Que veio lá do Final Fantasy. Consagrado Final Fantasy VII também, né? E outros jogos também já tinham antes, né? Mas, enfim. Nunca me pegou, cara. Eu sempre achei meio chatinho, assim. Tá bom, vocês estão falando demais já, gente. Vambora, vambora. Eu quero ver o jogo. O povo quer ver o jogo também. A bandeirinha aqui bonitinho. Parece a bandeira da Aliança, né? Do World of Warcraft. Temos aí a Aliança Azul. Aí temos aí os nossos Rewards. As recompensazinhas aí. Pelas batalhas. Ah, tudo isso a gente já conhece. Eu quero ver se o jogo traz alguma coisinha nova. De novo, traz a arte, né? A disposição dos menus, incrivelmente, apesar de ter as mesmas coisas que geralmente tem em jogos mobile, tá diferenciada, né? Olha aí. Que legal. Tem um design próprio e tudo, né? Geralmente, esses jogos, eles são tudo no mesmo template. Até os botõezinhos aqui, geralmente, são tudo igual. Essa daqui, ó, tem os mesmos elementos, né? Apesar que tem algumas coisinhas aqui, galeria e pá, mas os mesmos elementos, né? Guilda, Arena, Quest, Summon. Mas tá diferenciadazinha, tá... De acordo com o design todo da aplicação, né? Vamos dizer assim. Eu tô gostando desses menus aqui. Tem uma puxadinha aí pros menus de jogos da Mihoyo, né? Genshin e tudo aí, e por aí vai. E também beberam de outras fontes, óbvio, né, gente? A gente tá fazendo só uma comparação de leves aqui, não me crucifiquem. Tá, aqui a gente tem os tomos da sabedoria, que eles podem ser consumidos pra gente dar experiência aí pros nossos personagens. Personagens de briguento. Então é assim que a gente upa eles. Beleza. A gente acelera, né, o crescimento deles, assim. Então, tem que saber direitinho qual personagem que vai upar, né, geralmente. Pra poder fazer aí a sua... seus esquadrões e tudo mais. Legal. Isso daqui, então, é... pra equipar o personagem. Beleza. clica aqui no equipe. Legal. Ainda tá muito clica, 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 né? Tá meio travado, assim, nesse sentido. Podia aproveitar um pouco mais aí das possibilidades que o mobile traz e deixar a gente arrastar as coisas e tudo, né? Mas, enfim, é aquele templatezão. Cara, o jogo explica tudo, tudo, tudo. Até a hora de dar os claim nas diárias, o jogo quer explicar. Tá bom. Pra marinheiros de primeira viagem, ótimo. Ótimo mesmo. Bem legal. E eu não tô sendo sarcástico, não, tá, gente? Às vezes a gente joga tantos jogos que a gente acaba esquecendo que tem pessoas que estão jogando pela primeira vez, né? E às vezes não conhece todas as coisas que tem no jogo. Tá, mas aí você falar que eu tenho que apertar o xzinho pra fechar a janela também. Também, pô, acabei de te defender, joguinho. Acabei de te defender. Olha, tem os SSR, pá. A última victória e feia. Bonitinho. A arte é bem bonitinha. Maneiro. Tem uma cara meio de... Eita! Pessoinha aqui. Eu não tinha visto. Tava prestando atenção em outras coisas. Espada e escudo. Espadão. Espada e lança. Isso. Tá, aí tem, né, verde, azul e vermelho. Deixa eu confirmar a feia. Beleza. Ou é faia. Eu não sei como pronuncia, tá, gente? Legal. Tem algumas coisas aqui na parte da arte que parecem que não estão muito polidas. Né? Parece que foi... Sabe quando você faz aquele recorte no Photoshop que você não manja muito? E fica os tracinhos. Ah, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo. Mas legal. Ganhamos uma SSR. Personagem super aí. Agora a gente coloca o nosso nomezinho. Espero que não tenha roubado o meu. Tá aí. Confirmou. Deixou a gente fazer o que erraram em jogo asiático. Tô louco. Agora ele vai pedir pra eu baixar. Tá bom, então. Vamos baixar isso aí. que daqui a pouco nós volta. Pronto. Baixou tudo. Claro que vocês não viram aí por causa do poder da edição. Aí. Plugin diário. Pá. A gente ganhou aí 10 mil moedinhas. É isso. Mais um cristalzinho. Mais uma poçãozinha. Então tem aí, ó. Até o dia 7. Até o sétimo dia de jogo, né, no caso. Eu não sei se eles contam corrido. Tipo, você tem que logar todo dia ou se eles contam o dia que você loga, né. Tem jogo que é assim. Tem jogo que ele conta. Eu loguei hoje vai contar esse. Aí eu, sei lá, daqui dois dias eu logo de novo aí conta esse. Por aí vai, né. Vocês entenderam, né. Tem jogo que não. Tem jogo que se eu não logar amanhã eu perdi esse. Aí no outro dia ele vai me dar esse aqui. Eu acho meio ruim quando é assim. Eu prefiro quando ele conta o dia que você loga, de fato, né. Mas aí depende da promoção também. Tem promoção que dá pra fazer isso e tem promoção que não dá, né. Mas a gente entende. Aí, aqui tá mostrando pra gente os eventinhos as novidades tudo mais. Legal. Dá pra ler sobre os eventinhos e quais os sumos que dá pra fazer. Eu acho meio estranho quando você tem um jogo que é recém lançado embora esse daqui ele esteja lançando mais ao servidor, né. Global e tudo mais. que já vem com um monte de evento porque você meio que perde o foco da história meio que perde o foco do progresso inicial do jogo, né. Fica querendo fazer o negócio todo. Aí, ó. Lançamento global do server o anúncio, né. Maneiro, maneiro. Cara, eu realmente gostei dos menuzinhos aqui e tal. Ele tem uma cara bem old school. Eu gosto. Achei bem legal. Tá, né. Vamos ver aí o tutorialzinho do Academy. Aí tem a pessoinha com outras pessoinhas aqui. Ai, ai. Caraca. Legal. O clima do jogo é bem leve, né. Pelo visto aqui. Bem engraçadinho. E levem esse vídeo assim também, tá, gente. Levem esse vídeo com clima leve. É só um vídeo de primeiras impressões. É pra gente realmente ver aqui qual é a cara do joguinho na primeira meia hora. Vocês que estão aí mais adiantados no jogo, né. Que já devem ter ruchado o jogo todo. Provavelmente já estão no endgame com oito personagens. Tudo SSR e o pára até o talo. É, e aí. No segundo dia de jogo. Diga aí nos comentários pra gente. Comenta aí se o jogo é legal mesmo. O que vocês acham e tal. Aqui com o tio é só pra gente realmente mostrar aí o jogo, né. Às vezes tem gente que não conhece e queria ver aí ter qual que é a primeira experiência antes de baixar o jogo, né. Então não fiquem bravos aí nos comentários não, tá. Ah, não. Você nunca jogou o jogo gacha. É, é. O pessoal vem aos monte, né, brigando. Não, você não sabe o que você tá falando. Aqui a gente tá pra experimentar mesmo, galera. Eu vi aí a dica do colega. Olha que legal. Achei interessante. Falei, vamos ver, né. Cara, eu gostei da arte. Gostei mesmo da arte. Embora não tenha umas partes que não tá muito polida, né. Mas eu gostei. Aí tem umas missõezinhas, né. Você completa qualquer missão três vezes. Isso aqui é a diária, né. Completa qualquer missão três vezes. Maneiro. Tem um Battle Pass. Vamos ver o Battle Pass. padrão. Você bota aí umas moedinhas no jogo e ganha mais coisinhas. Deixa eu ver. O básico é o Premium. Não sei. Ah, o Premium vem mais coisas, óbvio, né. Aqui vem dois desse item aqui e aqui vem dez se você paga o Premium. Mas nesse aqui, por exemplo, aqui vem vinte e quatro, aqui vem quarenta e oito, aqui vem vinte, aqui vem quarenta mil, o que significa que o cara que pagou ele só vai tá duas vezes adiantado na tua frente. Mas duas vezes, cara, pra jogos de gacha e jogos que geralmente são Pay to Win e por aí vai, não é tanta coisa, viu. Eu não sei se a gente tá tão acostumado a levar porrada que quando vem uma coisa assim a gente acha bom, mas digamos que tá até equilibradinho, né. Vamos ver o que a gente recebeu no e-mail aqui. Será que eu recebi as minhas recompensas de pré-registro? Número de pré-registro do Valiante Force chegou a um milhão, cara, que legal. Beleza. Então chegou a um milhão, mesmo eu sem ter me pré-registrado, ganhei aqui a Lola. A Lola. A Lola e suas pessoinhas balançantes. Eu gosto de joguinhos com pessoinhas balançantes. Então bora. Pega logo tudo, não lê nada. Nada. Ninguém precisa ler essas cartas tudo já deleta logo é tudo. O seu computador irá explodir. Não tem problema. Confirma. Explodiu. Acabou. Abraço. Ah, tá. É pra gente... Isso daqui é pra você ir lá e preencher algumas coisinhas sobre o que você achou da sua experiência do jogo. Blá, blá, blá. E ajudar eles lá no linkzinho. Não tem como deletar. Que bom, hein. E tem aqui a menininha piscando pra gente com o first time. Tem uma porrada de coisa aqui. Vamos abrindo, vamos abrindo. Tem aqui os nossos heróizinhos. Elise. Aqui pra gente ver as skills. O que que ela tá equipado. Por aí vai. Já tem coisa pra equipar? Tem, olha aí. Já sai equipando na personagem sem nem saber se era pra equipar isso mesmo. Olha lá. Se tá com estrelinha já equipa e pronto. Agora sim. Agora vai ter um monte de gente te xingando. Você não devia ter equipado. Você não devia clicar em Kick Upgrade. Você vai gastar todos os seus recursos. Ah, caguei. Não, você tá estragando a tua conta. Tô brincando, tá, gente. Não vou continuar jogando o joguinho. Embora eu tenha achado ele bem legal e tal, mas eu não tô na vibe desse tipo de jogo, né, atualmente. Aqui é mais pra gente conhecer mesmo. Põe aqui. Tal. Equipar os personagenzinhos. Vamos pra uma última luta daqui a pouco. É só pra gente ver mesmo, ó. Tem Místico, Healer. Ah, aqui dá pra gente filtrar, né. Guardian, Champion, Shadow, Místico, Healer, Ranger. O que é isso aqui? Colocar de elemento pra classe. Fogo, água, Terra, Dark, Light. Nice. Aqui tem como a gente pegar os squads, montar os squadsinho. Eu acho que a gente tem personagem novo, não tem? Tem algum personagem nosso que não tá aqui, ó. Tem essa aqui, ó. É uma arqueirinha. Vamos botar arqueirinha aqui atrás. É pra dar um Auto-7 também. Vamos ver o que o Auto-7 nos sugere. Uhum. Confirmou. Ah, essa é a formação que o Auto-7 sugere pro nosso esquadrão. Vamos com essa formação aqui, então, pra ver como é que é. O que tem mais? Tem bag. Ah lá, aqui estão todos os nossos itens. Tem um chest pra gente abrir. Bora abrir. Ah. Hum, na, 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 na. O que que são essas coisas? Leviatã. Puta, são bem feias, né, esses bichinhos aqui. Isso aqui é um capacete, mano. Ah, legal. Dá pra rodar ele. Ah, tá aqui. Ah, tá. Tá, ele fica só aqui na frente. Tá, então a gente já tem a aeronave e aí muda só a parte ali da frente. É isso? Isso aqui é uma skin, tá, gente? Pra, pra nossa aeronave. Provavelmente a gente usa isso daqui pra se mover pelo mapa, né? Hum. Ah, bonitinho, ó. Skin meio, meio viking, esse bichinho aqui da frente, né? Acho que isso aqui é mais pro deck. É pra parte do convés aqui, né? Interessante. E esse é pra esses ladinho aqui. Tá, tá aqui, side. Ah, dá pra aclamar tudo, tá. Beleza. A gente vê algum lugar pra equipar ele. Tem outras coisinhas aqui, tem uma flauta, tem... Isso aqui você começa uma quest exclusiva pra celebrar o lançamento global. Maneiro. E esse aqui te restaura 60 de energia. Vamos lá, tem mais coisa. O que é esse bazar? Aqui é pra gente comprar as coisinhas. Tem moedas, a gente tem zero moedas dessa moeda. A gente tem nada dessa moeda. Ó, esse aqui é free. Isso é free, nós quer. Me dá. Legal, hein? Aterite dormante Aterite. Ah, esse aqui usa pra trocar por heróis específicos nesse Aterite Trader aqui. Recursos. Aí, moedinha. E essa também? Ó, 25%, hein? Promoção zona aí na Miyabi Zenit. Tem um shop, shop mesmo. Aqui, ó. Olha aí, a gente tem um free. Beleza? Esse é o free diário, né? E aí, tem os tickets. Então, a gente compra isso aqui com 100 dessa moedinha que a gente não tem. E 12 reais o pacotinho. Pacotinho do treino diário. Tem o do explorador, mais 12, 18, 18, que é o bundle de treinamento do regimento. Legal. Isso aqui é o diário, tá, gente? Aí, tem o semanal. Então, pra dar ajuda aí na semana, imagino eu, que tá escrito semanal. E o mensal. O mensal é meio facadinha, hein? Caraca, olha isso, 580. Grande invocação, bundle de grande invocação. Caraca. Cara, 580 dá pra você comprar quantos jogos? Mas, enfim. Pouquinho, Patreon. Pouquinho. Beleza. Tem umas skinsinha, pá. Tem umas gemas. Aham. campanha, pá. Pra habilitar a campanha inteira, 87. Esse ganha 10 vezes o valor. Ganha até 18 mil gemas. todas as batalhas e pá. Seu level. Caraca. O pessoal vai ficar perdido, dá pra gastar uma grana aqui nesse jogo aqui. Vou gastar uma nota. Ainda tem aí o menuzinho, social, pra bater papo aí com o pessoal. Pá. Mandar mensagens. Tending. Tem alguém que já mandou? Sephirot? Eita. Se eu tô recebendo mensagem do Sephirot, é melhor ficar ligado. Quem pegou essa referência, pegou. Quem não pegou, dormiu. Deixa eu ver se a gente deveria ir nesse first time. Ah, o first time, que é o first time purchase. Legal. Aqueles pacotinhos básicos quando você vai comprar a primeira vez, né, e tal. Tá vendo o que eu falei? Você acaba clicando em tanta coisa que depois você não lembra onde clica mais. Será que dá pra fazer mais Summon? Olha, a gente teria que, hein, daria pra fazer 20 Summon. Bora fazer uma questzinha e depois a gente faz um Summon. Aí a gente termina o vídeo com chave de ouro, beleza? Fechou? Fechou. Tô ligado que fechou. Bora, bora. Cuidado com minhas quests. Vou clamar aqui. Eu não sei vocês, mas eu gosto de tirar todas as bolinhas. Às vezes eu perco mais tempo, seleciono o item pra ver os detalhes. Vamos fazer isso aqui. Uma vez startada, você não pode escolher outra quest. Até você tiver terminada essa quest ou até essa quest expirar. O louco. Tá, a quest da celebração global. Será que a gente já consegue fazer? Ah, aí tem que ir completando aqui. Interessante. Então, bora. Ato 0 de 3. Fechou. Campanha. Bora aqui no 0 de 3. Tá no normal. A vitória é destruir todos. e pra derrotar a nossa derrota se todas as unidades forem, as nossas unidades no caso, forem derrotadas. O castelinho está em chamas. Não! Não, não está em chamas não. São só chamas dos potinhos em cima do castelo. Não quero saber a motivação. Eu quero porrada. Os caras vão lá. Escreve. Olha, o nosso personagem está do lado de fora. Será que vai acontecer com ele? Vamos ver a nossa formação aqui. É, ela está fora da nossa formação. Não tem nem como escolher ela, né? Mas tudo bem. Porrada! Condições de vitória, beleza. dar um tapping aqui. Aí ganhamos mais três de vida ali, sei lá. Bem legal, né? O cenário é bem maneiro, cara. A gente está com a passiva ativada. Essa aqui... Posso trazer ela até aqui. Deixa eu ver se é a porrada eu vou ser. animaçãozinha de anime. Dá para movimentar o mapa assim, segurando. Se eu não me engano ele bate de longe, não? Não. Então vamos... Dá para andar até aqui? Eu vou ser acertado se eu ficar aqui, né? Tem o wait. Tudo de jeito que eu vou ser acertado aqui. Ah, dá para andar mais se quiser. Dá para acertar isso aqui. legal, dragãozinho. Explodiu, cara. Eu já contava com isso, Isso aí faz totalmente parte do meu plano. Deixa eu deixá-la aqui no meio. Por enquanto dá só para esperar. Como é que estoura esses negócios aqui? eu terei que estourar primeiro isso aqui? Ah, ela bate de longe. Ela eu sei que bate de longe. Entra aqui. Não é possível. Vai. Um arqueiro que não bate de longe aí seria complicado a situação, hein? Só que se eu soubesse do carinha ali eu teria... Ah, isso aqui é para rilar. Espera aí. Ela não tem de bater, né? Não tem personagem nenhum para rilar. Vamos ficar aqui. Confirmou? Ele teria batido com a arqueira se bem que não tinha arqueira no início, né? Tá. Eu não consegui ver o que a personagem fez ali. Eu acho que quando o personagem passa atrás de alguma coisa aquela coisa deveria ficar transparente, né? Para você ver o que você está fazendo. Sei lá, só acho, né? Agora que o jogo já está feito é fácil dar palpite, né? Mas... Cara, maneirinho, cara. Gostei, gostei. Eu juro para vocês, pessoal. Eu só não vou continuar jogando mesmo porque eu não estou muito mais na vibe de jogar jogo assim. Eu realmente só quis mesmo conhecer o jogo. Muito legal. Gostei, assim, música, desenho dos personagens e tal. Embora tenha algumas coisas que parecem não estar tão polidas em alguns lugares. O design dos menus atraiu bastante. Muito legal mesmo. E como tudo acontece... Ah, eu fiquei de fazer o sumô, né? Bora fazer o sumô. Gostei muito, cara. Gostei muito. Eu só não curti muito a parte de ser chibi. Sei lá. Não é... Não que não... Não está agradável dentro do jogo. Está agradável dentro do jogo. Está bem legal. Acho que até combina com a proposta. Porém, eu estou um pouco cansado de ver jogos de RPG em que o personagem está grande, assim, e depois eles viram o chibi, sabe? Não sei vocês. Já me cansou um pouco essa mudança de aspecto. Ah, isso aqui eu não tenho coisa para invocar. Esse aqui teria garante SR ou maior a cada 10 sumô. Ah, bora. Espera aí. É só isso aqui, né? Que tem essa peculiaridade. SSR Leão, o Reach Up. Ah, isso aqui ele melhora a nossa chance de pegar o Leão, mas não garante nada, né? Então, posso pegar ou não. O Leão ali. E esse aqui, ele garante uma invocação SR. Certo? Ou maior. Então, vamos nesse aqui, né? A gente pode invocar duas vezes. Vamos fazer aí, duas vezes. as menininhas pulando e correndo, felizes. Piu, piu, piu! Altos efeitos sonoros. Ah, que legal, hein? Tá. Aquela animaçãozinha com live 2D, né? Maneiro. Eu gostei da vibe do jogo, assim. A música, o estilo dos personagens e tal. Meio que joga para cima, sabe? Eu curti. Ah, tem tem o tem o boifu também. Não só o oifu, vocês viram? Aí, ó. Tem um oifu aqui. Tem um boifu. Tem dois boifu. Ah, aqui é para a gente avaliar o jogo, dar feedback. Não vou fazer isso agora. Depois eu faço isso off-live. Cara, 140 pau. Esse bundle aqui. Ah, Silda. Cacetete de agulha, cara. Vamos fazer mais um sumo. E gostei dessa cena. Velho tarado. Velho tarado. Ah, pegamos dois roxinhos, hein? São dois ACR, no caso, né? E aí, ó. Ó. Bonita, hein? Caramba. Legal. Só quando dá zoom, assim, acho que eles podiam ter feito essa imagem com mais resolução, né? Porque quando dá zoom, vocês viram que fica bastante serrilhado em volta. Dá um aspecto meio feio. Não dá para rodar ela aqui. É, eles são todos da aliança. Da aliança azul. Ah, legal. É solena aqui. Lulu. Vera. Olha. Tem as meninas, hein? As pessoinhas ali. Aliás, essas personagens são tudo pessouda, né? Olha aí. Tá bom, Lulu. Já vimos você. Olha a Isabela, cara. Que bonita. É, realmente o concept dos personagens está de parabéns. Silvia. Tem cara de personagem que eu gosto. A orelha. Cara de ser maguinha. Essa aqui tem aquela cara de ser típica maguinha trevosa ali, cheira super poderosa, tá ligado? Ah, tem uma foice. Parece que é uma foice, né? Ou é a capa? Acho que é a capa. Ou é a foice? Não sei. Diga aí nos comentários. Aqui ela está com um cetro e aqui ela está com uma foice. Faz sentido? Não. Mas tudo bem. Não veio nenhum boifu nessa, né? Só o waifu. E veio essa SR aqui que... Bem bonita. Bem bonita mesmo. Bom, mas é isso, galera. Passou bem mais do tempo estimado para variar. Vai dar um trabalho para editar, mas não tem problema. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Espero que vocês aproveitem o jogo, experimentem, digam aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, como que é o endgame dele, como é que ele fica mais legal mais para frente e tudo mais. E é isso. Eu gostei, eu gostei do jogo. Volto a dizer que é bem bacaninha. No começo aqui, tudo bem, parece que é a mesma coisa de todos os outros, mas parece que é assim, aquela questão de ser... Não é só o fato de o jogo ser parecido com jogos que já existem. Se você faz o trabalho, mas você faz bem feito, sabe? É perdoável, é legal, sabe? Se pegar boas ideias e conseguir trabalhar elas de uma forma que fique agradável, tranquilo, não tem problema, sabe? O ruim é quando o jogo é sempre mais do mesmo e é uma chatice. E não parece ser o caso desse aqui não, esse aqui parece ser bem divertidinho. Então, joguem aí e depois comenta aqui para nós. Volta aqui e comenta se vocês gostaram do jogo, beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Falou. E para você que chegou até aqui, o meu muito obrigado e não esquece de fazer aquele rolê todo lá, hein? Curte e se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha e ativa aí o sininho para você receber notificações de mais jogos como este. Fica sempre de olho nos posts aqui da comunidade e aí no final do vídeo vai ter indicações de outros vídeos se vocês quiserem continuar no canal. Então é isso. Até uma próxima. Falou. Falou.